Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, eu sou o Caio Nobre e sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, nós tivemos aí a atualização com relação ao trailer de gameplay que sai nessa quinta-feira da Cyrex, agora nós temos um horário definido, eu vou mostrar aqui pra vocês a publicação. Tivemos uma publicação também do nosso querido Bumbum no seu perfil oficial lá no X, falando sobre Cameo Fighters no ano 2 e ajuste no preço da PSN galera, do Caos Reino ali que nós tínhamos comentado há uns vídeos atrás. E nós vamos cobrir tudo aqui neste vídeo, sejam todos muito bem-vindos se você curte o nosso conteúdo, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessa o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram o vídeo que publicamos mais cedo mostrando o teaser da Cyrex aí com o gameplay e também um pequeno trechinho de conversa dela com o Bihan. Tá tudo aqui, acessa lá e dê essa focinha pra gente, beleza pessoal? Então vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, começando primeiro com um post lá no perfil oficial do Mortal Kombat, atualizando aqui a informação de horário do trailer da Cyrex que vai chegar nesta quinta-feira. Vejam só, atualização, o trailer de Cyrex está chegando em 15 de agosto às 11 horas PT ou 13 horas CT. Vejo vocês lá, fazendo a conversão desse horário aqui, no caso 11 a.m. PT, galera, tá dando 15 horas da tarde, né? 3 horas da tarde, na verdade, que é do nosso horário aqui de Brasília. Então, amanhã a gente tava achando que o trailer chegaria pra nós às 10, como eles normalmente fazem, mas não, vai chegar às 3 horas da tarde. Então fiquem ligados aqui no canal, ainda não sei se eu vou abrir uma transmissão ou já fazer vídeo direto e tudo, mas aí eu agendo amanhã certinho com vocês, beleza? E aí, com relação ao tweet do Ed Boon, né, a publicação que ele fez também hoje falando sobre Camel Fighters, ele publicou o seguinte, minha gente, ó. Em uma reunião com o design, lançamos ideias para Mortal Kombat 1 e 2 Camel Fighters do Caos Reina. Alguns nomes que surgiram foram Blanche, que é aquela velha senhora do Mortal Kombat X, que a gente usa ela nas interações, inclusive, né, daquela fase específica, mas que a gente joga a senhorinha ali, ela bate nos caras, tem como a gente até ativar Brutality com ela, né? Stage Fatality, que habilita com ela, se eu bem me lembro. Nós temos aqui também o Kid Thunder, que é aquele personagem, né, aquela criancinha Raiden lá, que a gente ativa no friendship dele do Mortal Kombat 2. O Invencível, que é o filho do Omni-Man, que já está disponível no Mortal Kombat 1. E o Chuck, personagem bastante conhecido dos filmes de terror, o brinquedo assassino, né? E aí, quem você mais gostaria de ver? Haveria algumas ótimas formações de equipe. O Ed Boon coloca aqui pra gente, né? Raiden, mais Kid Thunder, Omni-Man, mais o Invencível, o Ghostface com o Chuck e qualquer um com a Blanche, né, que é a do Mortal Kombat X. E aí, ele colocou aqui as opções poder votar, eu votei no Chuck, meus amigos, porque, assim, a Blanche é aquela velhinha lá do Mortal Kombat X, a gente sabe muito bem e tal. É bem legal a referência dela ali, inclusive, quando ativamos uma finalização com ela no game, mas, para mim, particularmente, não chama tanta atenção. Kid Thunder é o personagem lá que vem com o Raiden, embora seja bastante legal, eu optei pelo Chuck nesse caso. O Invencível, cara, eu acho que não tem necessidade, na minha opinião, tá? Porque nós já temos o Omni-Man dentro do jogo. E o Invencível, o que ele tem de diferente se comparado ao Omni-Man? Nada, pois o Invencível, ele é filho do Omni-Man e os dois são Viltrumitas, então, basicamente, eles voam e tem super força. Não tem diferenças, assim, entre os dois, entende? Então, eu acho que seria meio que um desperdício utilizar o Invencible aqui como Camel Fighter, visto que ele faz, basicamente, a mesma coisa que o pai. Claro que eles poderiam colocar habilidades diferentes ali e tal, mas ele não tem nenhum poder específico. Porque eu acho que eles poderiam utilizar algum outro desses personagens aqui de uma forma melhor e mais atrativa, né? Novamente, na minha humilde opinião. Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários qual pra vocês chamaria mais atenção. Mas, a gente viu aqui que o Invencível foi o mais votado dessa enquete. Eu coloquei o Chuck aqui, obviamente, tal. Mas nós tivemos 38,8% que votaram no Invincible. E aí, obviamente, com essa publicação do Edboom, a gente começa a pensar, né? Pô, então, nós teremos, de fato, Camels pra esse ano 2 do Mortal Kombat 1. Eles só não anunciaram ainda, né? Não sabemos exatamente quando eles serão anunciados, quantos que virão e se eles já farão parte desse pacote de expansão. Espero que sim, porque se eles cobrarem Camels à parte, pelo amor de Deus! Já não basta o preço absurdo que eles estão cobrando nessa expansão Reino ou Caos aí, e eles ainda cobrarem a parte por mais Camels, entende? Eu acho que não, tá? Eu acredito que não será dessa forma. Pra ele ter comentado aqui quem a gente gostaria de ver, eu imagino que eles já devem ter alguns Camels ali na manga pra serem divulgados futuramente. Quem sabe na própria Gamescom que tá chegando aí na semana que vem, dia 20. A gente sabe muito bem que o Edboom é bastante, assim, né? Com o Dia of Killing. Então não tem como descartarmos aí essa possibilidade de vermos alguns Camels aparecendo em um próximo trailer, visto que, da Cyrax amanhã, vai mostrar o gameplay da personagem, alguns trechos de história, e eles podem até surpreender a gente nesse vídeo e já mostrar um Camel ali que não apareceu ainda. Vamos aguardar pacientemente aí pra poder ver o que vai acontecer, mas eu achei bastante curioso e isso aqui, de certa forma, confirma que nós teremos sim Camel Fighters no ano 2. Só nos resta saber como é que isso vai funcionar. E aí, meus amigos, nós tivemos mais uma atualização aqui que eu preciso trazer pra vocês com relação ao preço do Caos Reina lá na PSN. Vocês se lembram do videozinho que eu fiz no início da semana? Muitos de vocês comentaram aqui nos vídeos também sobre esse aumento que rolou no último sábado, que eles colocaram R$15 a mais? Pois é, o Leonzão, meu querido amigo, me avisou aqui depois da nossa live que a gente tá fazendo, que eles reajustaram o preço pro seu valor original. Então, ó, se vocês acessarem a PSN neste exato momento, vocês vão ver aí que ela está, mais uma vez, pelo valor de R$249,50, que é o valor que estava sendo cobrado anteriormente, né? Antes desse aumento que eles fizeram no fim de semana, no caso. Pelo menos nesse ponto aqui, eles tomaram juízo, né? A galera da PSN, embora esse valor ainda seja absurdo pra uma expansão, mas pelo menos não estão cobrando esses R$15 a mais que não tinha necessidade pra começar. Eles bem que podiam aproveitar o embalo e a empolgação que eles diminuíram esse preço de 15 contas aqui na PSN e já dão um descontão maior nessa DLC em todas as plataformas aí pra gente. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer, né, meus amigos? Então, basicamente, é isso, pessoal, que eu queria trazer de informações pra vocês sobre o Mortal Kombat 1 que nós tivemos hoje, dessa publicação do Ed Boon ali naquela enquete dos Kameos do ano 2, a atualização com relação ao horário do trailer da Cyrix vai acontecer amanhã às 15 horas, fiquem antenados aqui no canal, e esse ajuste do Caos Reina aqui, né, a expansão lá na PSN. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, o que vocês pensam com relação aos Kameos do ano 2 também, como é que isso vai funcionar pra vocês. Eu vou trazer os comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!